saudação youtube bom dia boa tarde ou boa noite então pessoal nesse vídeo eu vou ensinar vocês como montar um vídeo tipo um vídeo que vai ficar bacana para que você bota aí fotos de seus familiares um vídeo de qualquer para qualquer pessoa que você gosta de completa ano você pega as fotos dela seleciona monta um vídeo bacana uma música bacana e envia para esta pessoa bem gente primeiro você vai precisar do móvel make existe vários editores de vídeo que você antigos que você pode editar vídeos até o fantasia estúdio que a gente usa que eu estou usando para gravar você pode fazer montagem fazer um vídeo com fotos e fundo musical mas no meu caso vou usar o windows móvel móvel make que é o windows móvel make mais novo gente lembrando peço a vocês aí que se inscreva no canal deixe aquele like se gostarem do vídeo vou tentar explicar o passo a passo embora o vídeo fique um pouco longo bem gente essa versão do móvel make não é esta versão aqui ó e esta versão do móvel make é muito antiga porém você também editava vídeo mas vamos supor ela não tem todos os efeitos esse é um antigo que muita gente usa ou já usaram esta versão é nova gente eu não tenho não tem o link dela eu posso até ter entender mas só que ela é uma versão paga certo uma versão paga agora você pode encontrar aí no youtube e com crack entenderam gente então vamos lá vamos começar você abre o seu móvel make versão 2020 a versão mais nova você tem que ter uma pasta com as fotos da pessoa que você quer fazer ou de sua família aqui vai ficar um vídeo legal e músicas uma música o móvel make as fotos e uma música para botar no vídeo o restante o programa vai fazer tudo gente para você e você nota que ele abre diferente do móvel make antigo beleza gente aqui abrimos o nosso 1 1 2 9 maker versão nova totalmente diferente daquele que muita gente usou deste aqui que não tem lá muitas coisas beleza então gente o que você vai fazer primeiro você vai carregar as fotos você vem aqui ó importar imagens ou vídeos eu vou em área de trabalho para isso você já deixa as fotos aí preparada numa pasta né eu tenho várias foto mas eu já preparei umas que eu tirei da internet mas no caso de você vai ser foto de amigos de parentes de família ou suas eu vou dar um controlar e vou abrir logo todas as fotos beleza já temos aqui várias fotos a foto pode ficar maior do que a música mas não tem pobre beleza beleza a foto já está aqui embaixo e você vai precisar agora de uma música você tem suas músicas no seu pc você vai abrir aqui a guia de música tem várias já do do programa né e aí você vem aqui importação a área de trabalho você já deixou lá sua música preparada uma música assim no meu caso né que eu vou postar mas no seu caso não você bota a música linda que você tem aí o que você gosta aqui é mais é só músicas a tradição traduzidas mais importada é internacional eu quero abrir a pasta não estou conseguindo sim agora sim aí você abre aqui suas músicas no meu caso eu botão aqui não tem direitos autorais pode ser até que dê vício louco você selecionou sua música você vai arrastar ela para cá gente para ficar abaixo aqui das fotos beleza arrastei aqui a música eu vou dar um toque aqui para vocês verem beleza pessoal você já tem sua música agora que você pode fazer aqui várias várias coisas várias sobreposição de foto os elementos efeitos especiais animação trans transições e e texto se você mandar para uma pessoa você escreva um texto no início tem vários modelos de texto você pode escolher qualquer modelo tem texto bonito aqui que você pode escrever em cima e embaixo em duas linhas de texto tem uma que é só uma lenta e uma que você escreve 3 linhas aí você vai escolher dos gostos de vocês eu vou botar mais fácil botar só uma linha escolher este texto aqui ele abriu aqui no vídeo eu vou apagar esse nome que tem no texto e vou botar o nome que eu quero mas antes eu tenho que arrastar para cá para o início do vídeo aqui ó beleza arrastei o texto ele não ficou no início porque no início tem uma foto eu tenho que botar o texto no início e essa foto para trás isso beleza aqui está o texto vamos voltar o vídeo vamos clicar no texto e aqui em cima você vai editar o que você quer se é seu aniversário se é uma amiga uma namorada você vai pôr o nome é uma frase no meu caso vou botar vender teste esse já vai ser que vai entrar o texto que vai entrar assim que eu clicar para o meu vídeo funcionar vejam só pronto abre o título primeiro depois vem as fotos aí você pode botar a música para abrir de igual com o texto só arrastar a música arrastou agora dá um play aqui ó lembrando gente que aqui embaixo também eu podia editar alguma coisa certo mas o vídeo já tá já vai ser longo vamos continuar beleza já temos a música já temos o texto lembrando que texto vocês podem botar no meio da música no início no meio no final você pode introduzir o texto tá rolando o vídeo você pode botar um texto outro tipo de texto com desenhos diferentes animação diferente aqui no meio do vídeo no fim onde você quiser só lembrar beleza já temos o texto já a texto já temos a música agora nós vamos fazer o vídeo ficar mais bonito primeiro você vai aqui em transição vai abrir todos esses ícones de transições diferentes então gente para não ficar muito 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 longo eu vou botando aqui vocês vão vendo você vai arrastar nota que abre um quadradinho você solta soltou aqui você pega outro diferente e vai botando em cada foto cada uma foto você põe um diferente ou igual do do modelo que você gosta do jeito que você gosta do da transição e cada uma dessa efeito diferente vocês vão voltar no fim do vídeo beleza eu vou só mostrar vocês aqui como vai ficar vamos dar um preio beleza gente vocês vão colocando aí os efeitos que você achar melhor mais bonito entre de uma foto a outra eu vou pausar quando eu botar os efeitos em todas as fotos eu volto para entrar no de animação valeu então voltei pessoal agora eu vou tentar ser mais rápido né porque para explicar com calma demora agora já botei todas as fotos agora eu vou botar animação assim eu vou botar um assim eu vou botar um umas animações porque eu não boto muitas animações no seu vídeo são movimentos a foto move para um lado para o outro aparece vamos botar esse aqui para vocês verem como funciona a animação você clica e arrasta aí você vai soltar aqui ó vamos botar outro aqui aqui ó solta aqui dentro do outro efeito beleza agora vamos ver como fica e aí essas aqui não tem animação aí você vai botando de acordo de acordo com o que você quer além do da transição ainda você vai ter outro tipo de efeito no seu seu vídeo tá entendendo os efeitos legal você pode botar dois tipos de efeito aqui ó pode arrastar e soltar aqui já que eu botei o efeito é só voltar e olhar como ficou aqui ainda não tem efeito aí você vai botando efeito em todos então pessoal continuando já botando transições animação agora efeitos especiais que essas aqui vai dependendo dos efeitos alguns vai fazer as fotos mudar de cores e etc você vai clicar arrasta e solta só tem no texto vamos ver se eu tenho texto não vai ficar muito bom aqui eu vou pegar este efeito aqui vou soltar aqui ele fica dentro da foto então vendo aqui ele fica dentro da foto pega isso aqui que é sem cor e vou jogar aqui não aqui já tem uma dentro da foto aqui uma dentro do texto vou jogar aqui ele ficou dentro da foto aqui ó aí você vai jogando os efeitos ó eles vão ficar dentro da foto que vai fazer efeito na na imagem nota aqui no 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 vídeo aqui ó lá direito que já vai botar cores na foto tá entendendo e daí por diante você vai escolhendo os efeitos e vai ó soltando dentro da foto o que você achar melhor aí do seu gosto beleza gente aqui eu não vou botar em todas as fotos que vai demorar ó vai botar nos efeitos dentro da foto cada efeito desses aqui é muito bacana gente esse aqui ó vai dar efeito muito bacana eu vou botar ele até aqui no início para vocês verem vou botar nesta foto aqui ó vou jogar dentro beleza agora vou dar um play para vocês verem então ficou efeito e aí 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 pessoal os efeitos bacana faz as fotos ficar com movimentos com cores diferentes e etc agora nós vamos em sobreposição gente beleza aqui também é muito bacana vamos voltar o vídeo para o início porque aqui é só um vídeo comparação gente e aqui você bota isso aqui ó que é caindo bolinhas coloridas e tal aqui ó e lá ele vai ficar sobre a foto aí você aqui pode esticar mais um pouco ele pegar duas fotos vamos botar outro aqui ó que é muito bonito eu acho isso aqui pétalas de rosas você pode botar um colado no outro aqui ó um sai desse já entra nesse fica muito bacana efeito pode esticar o máximo que quiser ou só de um só no vídeo todo como vocês quiserem outro bacana também que tem aqui e aí essa chuva de corações aqui ó você pode botar dentro um do outro aqui para de um já emendar no outro né não ter corte separado e pode esticando até quanto vocês quiserem e aí vocês vão escolhendo tem muitos aqui gente que vocês podem baixar e ó você clica aqui ó baixar e você baixa você pode baixar todos e fazer seus vídeos aí mais legais do jeito que vocês quiserem tem vários sobreposição aqui tem várias seus efeitos especiais animação transição e no fim vai ser um elemento elemento o elemento nem eu nem uso muito agora vamos ver como ficou vamos voltar aqui ó o primeiro um primeiro sobreposição sobreposição que eu botei vocês vão ver eu já entretou eu 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 Viu só gente Como fica bacana Você botando os efeitos Botando Sobreposição Essa aqui é sobreposição O vídeo vai rolando Com os efeitos especiais Com a música, com a animação Com a transição e mostrando suas fotos Com efeitos diferentes E muitos bonitos Bem, eu não vou Terminar o vídeo agora que vai demorar muito Para fazê-lo por completo Mas aí vocês já vão entendendo Aí vocês vão soltando As sobreposições em cada foto Basta você ir adiantando aqui Seu vídeo Até onde você quer Botar sobreposição Beleza? Agora o elementos Vamos abrir elementos Sobreposição Vocês já entenderam Você escolhe pétala de rosa Você pode baixar mais efeitos Aqui de sobreposição Vai botando um dentro do outro Assim, ó Porque quando esse terminar Já entra no outro Sem pausa Sem ficar diferente Assim, tipo Se você arrastar, ó Acaba esse Passa uma foto Sem efeito Para entrar esse outro Para entrar esse outro Aqui da sobreposição Aí você deixa um Dentro do outro Assim, ó Para de um já colar no outro E o vídeo ficar mais Mais legal Beleza, gente? Aqui nós vamos baixar aqui, ó Vamos voltar para o início E vamos É... Só falta o quê? Elementos Estão entendendo, gente? O vídeo como é mais ou menos Beleza? Em elementos Você também tem vários Para escolher aqui O que vai ficar No seu vídeo Entre suas fotos Seus efeitos Tem vários aqui Tem carinha, né? Emojis Emojis E você vai escolher, ó Tem vários aqui, ó Cada um desses Vai ser um Um efeito diferente Uma coisa diferente Com o seu vídeo Golden Morning Bem, vamos botar isso aqui Vamos botar isso aqui Só para ver Como é que vai ficar, né? Como é que ele vai reagir Beleza Ele já foi colocado Vamos dar um Pra ir Olha o nome Onde apareceu Dentro do vídeo Deu para perceber, pessoal? O Golden Morning Apareceu dentro do vídeo Se eu botar aqui Rap 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 Não sei Provincial Mais ou menos Aqui, ó Vamos ver Você vai notar Que vai aparecer Os dois O Golden Morning E o Rap Rap Sei lá Apareceu aqui, ó E antes Se eu não cobrir Um com cima do outro Tem o Golden Morning O maior Aqui, ó Aqui, ó Tão vendo aqui, ó Gente, ó Vou saltar o preso Então, gente São coisas que você pode usar No seu vídeo Deixar seu vídeo bem bacana Um vídeo que você pode montar De fotos de família Com a música que você quiser Com vários efeitos E vai ficar um vídeo muito bonito Você pode usar elementos Que é isso que nós usamos agora Sobreposição Que você pode botar Pétalas de rosas Coraçãozinhos caindo Caindo Você pode baixar mais aqui, ó Clica em baixar Vai ficar mais para você usar Você pode usar a música Que nós já temos Os efeitos especiais Que vai fazer as fotos Ter movimentos A animação Que também vai dar algum movimento De animação nas suas fotos Que o jogo tem todas Transições Quando inicia uma foto De uma foto para outra Ele dá um efeito bonito Para a entrada da outra foto Tem vários aqui Para você adicionar Em seu Seu vídeo Então, gente O vídeo é esse Para finalizar Eu vou mostrar como cortar E lembrando O vídeo completo Todo feitinho Eu vou botar Vou postar depois De outra vez Eu vou postar Assim que eu postar esse vídeo Eu postarei o vídeo completo Com o nome Meu vídeo Com efeitos do Move Make Valeu? Agora vamos adiantar aqui A música Para mostrar a vocês Exemplo A música é grande E acabou as fotos O que você pode fazer? Você pode ou aumentar O tamanho das fotos Ou cortar a música Aí vai depender do gosto De vocês Valeu, gente? Exemplo Aqui já estamos no final Finalzinho aqui do vídeo Não botei Todos os efeitos Elementos Sobreposição No vídeo todo ainda Porque é só um vídeo aula Mas eu acho que vocês entenderam Como se monta Já botou tudo? Já aprendeu como botar elementos Sobreposição Efeitos especiais Efeitos especiais Animações E transições E texto Aí vamos supor Vai acabar as fotos E a música vai rolar Porque a música é grande Beleza, gente? Ó Acabou as fotos Você pode ou cortar a música Para ficar Acabar tudo igualzinho aqui Com as fotos Ou cada foto Você pode, ó Gente, aqui, ó Aumentar o tamanho De uma por uma Ó Você pode ir aumentando o tamanho Você vem em outra aqui, ó Aumentando o tamanho das fotos Pode aumentar no máximo Essa foto aqui, por exemplo Aumenta no máximo Para que acabe Que ela vai chegar Acabar igual com a música Tá entendendo? Vamos ver aqui Vamos adiantar mais Ver a música Onde está A música é muito grande Tem que aumentar as fotos Ou botar mais fotos Tá entendendo, gente? Vocês vão aumentando aqui, ó O tamanho das fotos Clica numa foto Aumenta a foto Clica em outra foto Aumenta a foto aqui Vai chegar o momento Que você vai notar Que vai acabar de igual Com a música Vai acabar tudo igualzinho Valeu, gente? Entenderam o vídeo? Então é isso Eu fico por aqui Espero que vocês tenham entendido O vídeo Como montar No Move Make 2020 Uma versão mais nova Vamos cortar a música, né? Vamos supor que chegou Você fez um vídeo Aí Sobrou A música E as fotos Acabaram, né? Vamos fazer Mostrar como vocês cortam A música Aqui também é muito fácil Vamos lá, ó Vai acabar a foto E vai ficar a música Beleza Acabou a música Você vem aqui, ó, gente, ó Tem igual com a foto aqui, ó Dá um clique E aqui Bem igualzinho com a foto Vamos ver? Agora Bem igualzinho Aí você vai dar um corte, gente Na música Não Na foto, não Embaixo aqui, ó Você vai dar um clique aqui E vai, ó Botão direito Eliminar Eliminar Agora vocês vão ver Que o vídeo vai acabar As fotos de igual com a música Com os efeitos Como tudo Beleza? Ó Vamos lá Acabou igual Acabou igualzinho Igualzinho Porque a música Tinha passado Era grande demais Você corta para ficar igual Ah, mas eu quero a música Até o fim Com as fotos Com os efeitos Com tudo Sobre a posição Elementos Desanimação Aí você vai aumentando as fotos Como eu falei Ou Vai em imagem E pega mais foto Do seu computador, gente Você vem aqui, ó Arquivo Você vai buscar o seu computador Você não vai ter preocupação com foto Não Você pode vir aqui, ó Importar mídia E pegar mais do seu computador E vai Gerar mais fotos Aqui na primeira linha Que Você botando seus efeitos E etc Vai acabar tudo De acordo com a música Valeu, gente? Entenderam o vídeo? Então, pessoal O vídeo já foi finalizado Certo? Eu tinha esquecido Uma coisa O vídeo foi finalizado Aí Eu vou postar O tutorial Como montar o vídeo E depois Vou postar o vídeo Montado Beleza Aí Você me pergunta E como salvar? Eu tinha esquecido, gente Exportação Aqui embaixo Exportação Você Pode dar um nome Aqui Eu vou botar Vídeo Teste Vou salvar Aqui Você deixa A gente Como está Aqui Documentos Configurações Você deixa Aqui Está Resolução Máxima Marca MP4 Ou Windows Móveis Como você quiser Você escolhe Você escolhe aí A sugestão De vocês No meu caso MP4 E Exportar Ele vai fazer o que? Vai salvar o meu vídeo E aí Eu já posso mandar Vai mandar para qualquer pessoa No caso Se vocês montarem Vai mandar para uma pessoa Ou para sua família Para mostrar para sua família E tal E aqui Quando ele terminar Você abre Local do arquivo Gente Já estará seu vídeo Valeu Fui Até o próximo Agora estou indo de vez Tchau Tchau Tchau